A vocês, as professoras, a direção da escola, Maria Mara, agradecer a presença de vocês aqui. E vocês estão sendo a primeira escola a estar presente nesse programa. Então, a gente fica muito satisfeito e muito feliz por isso. Porque é um programa que a Câmara criou para ter essa interação, esse momento aqui hoje com vocês. Vocês podem ficar tranquilos, ninguém vai fazer prova, é só para dar um conhecimento maior para vocês no seu dia a dia. Então, a gente fica muito satisfeito que a Secretaria de Educação, a Prefeitura de Covelo, encampou, acolheu essa ideia nossa e por isso vocês estão aqui hoje. Vocês se sintam à vontade e o importante, o que vocês quiserem perguntar, saber, pode levantar a mão que nós vamos estar aqui, as meninas ali vão estar prontas para tirar dúvidas de todo mundo. Esperamos que esse momento seja um momento muito bacana entre a escola Maria Mara e a Câmara de Covelo. Então, como a Mariana falou, meu nome é Geraldo Moreira, todo mundo me conhece como Geraldo, veterinário, presidente da Casa, da Câmara. E, depois, nós vamos passar as palavras para a Marlene, para a Sônia e para a Érica, para elas explicarem para vocês como, o que é a Câmara, quantos vereadores são, o que os vereadores fazem aqui na casa, o que eles podem fazer de bom para a população, como vocês, a família de vocês, os pais, os irmãos, a mãe, podem estar ajudando a Câmara a ser uma Câmara mais aberta, uma Câmara mais participativa, que traz mais benefício para a comunidade. Então, só lembrando para vocês, mais uma vez, que vocês são as primeiras turmas a estar aqui presentes hoje. Então, é um programa que tem apoio de todos os vereadores. Apesar que não tem nenhum vereador, só tem eu como vereador aqui, é porque eles também têm outros a fazer, e, com certeza, nas outras reuniões, eles vão estar aqui no meu lugar, apresentando a cama para os outros alunos das outras escolas. Pessoal, agora nós vamos bater um papo com a Marlene, e ela vai explicar por que a Câmara é desse jeito. Vocês viram que tem um monte de mesas aqui embaixo, não tem? Vocês sabem para que ela serve? E essa mesa aqui? Também não, não é? Então, ela vai ensinar para a gente agora. Está bom? Bom dia, novamente. Vocês são muito bem recebidos aqui na Câmara Municipal, que venham mais vezes conhecer a casa. Eu vou mostrar para vocês um pouco da estrutura física e do funcionamento desse setor aqui, que é o mais importante. Aqui é a célula, é o órgão mais importante da Câmara Municipal, que é o plenário. Esse plenário, eu vou mostrar primeiro os símbolos para vocês, para vocês conhecerem um pouco a estrutura física, para depois a gente passar para o funcionamento. Nós temos aqui a imagem mais importante do plenário, que é a imagem de fé, que simboliza a fé aqui. Nas reuniões da Câmara Municipal, no início das reuniões, a gente sempre faz uma manifestação de fé no plenário. A gente é feita uma leitura do salmo e é feita uma oração. Isso foi introduzido por um vereador que tinha... Ele é muito católico e ele introduziu isso para conduzir bem os trabalhos da Câmara Municipal. Então, a gente tem essa imagem aqui como sendo a mais importante. Em segundo lugar, nós vamos mostrar para vocês o símbolo do município, o brasão do município, que é o brasão que está contido na bandeira do município. Falar um pouquinho dele, o que é esse brasão, o que representa esse brasão. Vocês têm ali um símbolo. A gente vê ao centro do brasão ali uma letra parecida com uma letra T. Então, aquilo ali representa, é o símbolo da Irmandade de Santo Antônio, o padroeiro de Covelo e Santo Antônio. Ali representa a Irmandade, bem ao centro do estado de Minas Gerais, que vocês verem o desenho do estado de Minas Gerais. Esse símbolo é ladeado por dois animais ali, duas caninhas de animais, que é a raça bovina zebu e caracu, que representa a pecuária do município desde a sua criação, a raça zebu e a raça caracu. Duas carinhas ali, que vocês verem ali. Temos ao lado, ali ao lado direito e ao lado esquerdo do brasão, o que representa a agricultura, a economia do município, que são as plantas, a lavoura de café e de açúcar. E temos também o milho, a lavoura de café e a cana de açúcar, que são base, e o milho, que são base da economia de Curvelo. Nós temos aqui uma mesa diretora. Essa mesa diretora aqui, esse lado aqui e aquele lado ali com microfone, são as tribunas da Câmara Municipal. Tribuna é de onde a pessoa fala. Aqui fala o cidadão, aqui fala a entidade, aqui fala o vereador. Então, eles comparecem desses setores, ao lado direito e ao lado esquerdo do plenário, é que as pessoas manifestam. As pessoas podem, sim, participar das reuniões da Câmara, podem vir trazer as suas sugestões, suas manifestações, e é desse lugar que ela é expressa. É a pessoa, é a entidade, é um representante da entidade, é uma visita que a Câmara recebe, então, ela manifesta desses dois pontos. Temos aqui uma mesa diretora. Essa mesa diretora é o órgão administrativo superior da Câmara Municipal. Nós temos o presidente Geraldo Moreira, que é o presidente do ano de 2017, 2018, o bienio. O mandato, o governo da mesa diretora é de dois anos. O mandato do vereador, ou seja, o governo do vereador, são quatro anos. E são os vereadores, a Câmara é composta de 15 vereadores, e são esses 15 vereadores que elegem a mesa diretora. É eles que, em uma votação, escolhem o presidente, o vice-presidente e o secretário. Nós temos como vice-presidente o vereador Humberto Freire e como secretário o vereador Gustavo Nascimento. E, além desses vereadores, essas mesas que estão apostas aqui no plenário, esses 12 lugares, são os demais vereadores. Cada vereador tem um vínculo partidário, ele é de um partido político. Ele se elege através do voto popular e ele é vinculado a um partido político. Então, eles tomam assento no plenário. O que eles fazem aqui no plenário? É aqui, neste lugar, que eles tomam as decisões, é que eles votam as leis, é neste lugar que eles fazem o julgamento, a função de julgamento, de aprovar ou não aprovar a prestação de contas de um gestor. O gestor, no caso, é o prefeito municipal. Então, todas as ações do prefeito, todo o governo dele, aquela prestação de contas dele, passa pela Câmara Municipal, que aprova, que faz esse julgamento. Então, esses vereadores, além dessa função de julgamento, eles também têm a função, além da função de julgadores de julgamento, eles têm também a função de fiscalizadores. O que é a função de fiscalizadores? Eles acompanharem, fiscalizar, de fato, serem fiscais do governo municipal. Quem é o governo municipal? O poder executivo, é o prefeito e os secretários municipais. Então, os vereadores aqui, além da função de julgamento que nós falamos, vocês querem aprovar ou não a prestação de contas do prefeito, eles também têm essa função de fiscalizar, estar acompanhando para dar respostas à sociedade daqueles questionamentos. Além da função também de elaborar leis, fazer leis, modificar leis. O governo municipal, ele é todo direcionado, ele é todo orientado por leis. O funcionamento da Câmara Municipal, por exemplo, é uma lei, é uma norma. Então, essa norma é aprovada pelos vereadores. Então, toda a ação do prefeito municipal é uma lei. Por exemplo, o orçamento. O que é o orçamento municipal? O orçamento é uma lei de planejamento. Então, é nessa lei que o prefeito planeja as ações dele. E dentro dessa lei, também tem uma unidade, que nós chamamos de unidade, que é um espaço, que é uma peça, é um instrumento que a Câmara Municipal também faz a gestão dela, que também está na lei. Então, ou seja, tudo o que o prefeito faz, tudo o que o Poder Executivo faz, tudo o que o Poder Legislativo faz, passa pelo julgamento dos vereadores. Então, além dessas funções de julgamento, de julgadores, fiscalizadores e modificação das leis, para tudo existe uma lei municipal. Existem as leis de planejamento, existem as leis autorizativas, que é autoriza o prefeito a fazer aquilo, autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo. É nela que estão essas previsões, que autoriza ou não. O Poder Público é regido por leis. Enquanto a iniciativa privada, ou seja, o particular, o comum, ele não tem aquela sequência de leis, ele não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. O Poder Público é diferente. Ele, obrigatoriamente, tem que observar as leis. Para ele fazer, ele tem que observar essas leis. E essas leis passam pelo vereador. São 15 vereadores. A Câmara Municipal, basicamente, o funcionamento da Câmara é dentro de uma reunião. Então, existe um calendário fixo de reunião. Essas reuniões acontecem todas as segundas-feiras. São aquelas reuniões obrigatórias da Câmara Municipal. Os vereadores se reúnem nesse recinto. Existe uma pauta, ou seja, existem várias matérias que os vereadores apreciam ali, resolvam, fiscalizam. Anteriormente a essa reunião de Câmara, existem umas comissões de trabalho, ou seja, os grupos de trabalho. Assim como vocês têm os grupos de trabalho, os vereadores também têm, que é através dessas comissões. Eles reúnem um grupo de trabalho. Para cada tema existe uma comissão. Para o tema financeiro, o tema orçamentário, o tema da legislação, o mérito, o interesse público, isso é fracionado, ou seja, é dividido dentro desses grupos de trabalho. Ou seja, quando um projeto chega à Câmara Municipal, ele passa por esses grupos de trabalho, somente depois de deliberado, ou seja, autorizado por aqueles grupos de trabalho, é que essa matéria vem para ser finalizada no plenário. Aqui é debatido, aqui é discutido, aqui é aprovado ou rejeitado. Falando mais um pouco aqui da estrutura administrativa, da estrutura da casa, como que é o plenário, o que é esse plenário, que é o órgão central da Câmara, é o órgão mais importante da Câmara, ele que recebe os vereadores, ele que recebe os visitos, ele que recebe... Aqui funciona realmente toda a administração do município, passa pela Câmara Municipal. Temos também a participação da sociedade em tudo isso. O que é a participação da sociedade? Nós chamamos de audiências públicas. É quando a comunidade, quando a escola de vocês, quando as entidades são convidadas a virem aqui à Câmara Municipal para ser ouvida, audiência, ser ouvido, para tomar sugestões, tomar opiniões. E a Câmara participa não somente desse evento político, ela traz a sociedade para vir aqui, traz vocês aqui para entender como funciona a Câmara Municipal, considerando a importância de vocês para o futuro do município, porque vocês serão o futuro, vocês são o futuro do município. As gerações vão se passando, e é vocês, estudantes, que vão criando essa consciência, vão formando essa opinião, e serão os próximos, quem sabe, os próximos vereadores, os próximos gestores do município. E temos essa participação da iniciativa privada, ou seja, do particular, da pessoa, da empresa na Câmara Municipal. Para marcar esse evento aqui da empresa, a participação da comunidade, nós temos aqui uma placa muito importante, que vocês verem afixada aqui nessa Câmara Municipal, que foi um prêmio que o município de Curveira, através do comércio, lá no ano de 1911, que o governo italiano premiou um grupo de comerciantes que foram expor na Itália, na cidade de Turina, Itália. Então, isso, o poder público que esteve representando lá esses comerciantes, eles foram expor os seus produtos da indústria e da pecuária, e lá foram premiados pelo governo. Então, isso que marca essa participação da sociedade, porque a Câmara Municipal tem essa importância. Nós temos ali, ao lado, um painel, que temos algumas placas. O que são aquelas placas? São visitas importantes que a Câmara recebeu. Nós recebemos aqui o vice-presidente da República, dentro do recinto da Câmara Municipal, o presidente Zé Alencar, o vice-presidente Zé Alencar, que esteve visitando a Câmara Municipal, esteve vindo trazer benefícios para o município. E foi no plenário da Câmara Municipal que ele foi recebido. Nós temos ali duas outras placas que marcam também visitas importantes, que foram visitas do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. O então presidente da Assembleia Legislativa, D'Alto Moreira Canabrava, esteve visitando a Câmara Municipal. Ele que foi governador interino, ele na condição de presidente da Assembleia, ele foi governador do Estado de Minas Gerais e fez uma visita à Câmara Municipal. Então, ele foi para marcar uma visita. Como também temos uma visita do conselheiro José Alves Viana, que hoje ele participa do Tribunal de Contas, mas, naquela época, ele era presidente da Assembleia e fez uma visita à Câmara Municipal. Temos duas outras placas que marcam a elaboração da lei orgânica do município de Curveira. Essa elaboração da lei orgânica foi no ano de 1990. Foi um trabalho a campo que os vereadores deslocaram da Câmara e foram nas comunidades rurais, foram nas escolas, foram em todos os segmentos ouvir a comunidade para elaborar o texto da maior lei do município, que é a lei orgânica. A lei orgânica é uma lei que estabelece a formação do município, o funcionamento do município. E temos ao fundo ali a galeria. Todas aquelas pessoas que estão foram presidentes da Câmara Municipal. O mais alto lá, no ano de 1832. A Câmara tem 188 anos de existência. No ano de 1832, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal, o João Maciano de Lima, o coronel João Maciano de Lima. Então, de lá para cá, de 1832, até o último ali, o vereador Duartinho, foram presidentes da Câmara Municipal. Encerrando o mandato do presidente Geraldo Moreira, ele terá a foto dele lá, com o período que ele exerceu a presidência da Câmara Municipal. Alguns daqueles que foram presidentes da Câmara Municipal também se tornaram prefeitos, como é o caso do prefeito Maurílio Guimarães, hoje prefeito que foi presidente da Câmara Municipal. Então, vocês verem que, nessa placa aqui, que é o brasão do município, o município foi criado 13 de outubro de 1831. A Câmara foi constituída no 30 de julho de 1832, no ano seguinte. Então, vocês veem que, naquela época, o presidente da Câmara, que tinha o nome de intendente municipal, ele exercia os dois papéis de prefeito e de presidente da Câmara Municipal. Depois, foi se organizando politicamente, a Câmara desmembrou, esse desmembramento é o marco da criação da Câmara Municipal, em 1832. E, nesse plenário, nessas cadeiras que vocês estão assentados, é o público, é a parte mais importante da Câmara Municipal, que é o público. Nesse público, se assentam pessoas, alunos, estudantes, que vêm aqui visitar, que vêm aqui dar opinião. Vocês podem dar opinião, vocês podem participar do dia legislativo, vocês podem participar de qualquer evento da Câmara Municipal. A proposta do presidente, nós estamos recebendo aqui o vice-presidente da Câmara, o vereador Humberto, a proposta é trazer todas as escolas para que o aluno tenha uma formação política, um conhecimento, como funciona a Câmara Municipal. Além desse plenário aqui, nós temos setores. Setores, por exemplo, os gabinetes do vereador, que é uma sala que cada vereador tem para que ele atenda o seu eleitor, atenda ao público, ele acolha as reivindicações e tragam para este plenário, que é este local aqui, para fazer as deliberações. Nós temos aqui também os setores administrativos. Nós somos coordenados, nós servidores somos coordenados. Nós temos uma coordenação superior, que é a mesa diretora, que eu falei para vocês, que é o presidente, o vice-presidente, o secretário. Temos o plenário, que é constituído pelos vereadores. E temos uma coordenação geral. A nossa colega de trabalho, a Sônia, aquela de vermelho ali, ela é a coordenadora da Câmara Municipal, ela que administra os setores. E a Câmara Municipal tem diversos setores. E tem um setor de pessoal, que é onde cuida dos vínculos dos servidores, dos direitos dos servidores que trabalham na Câmara Municipal. Hoje a Câmara tem 30 servidores, lotados em diversos setores. Nós temos uma procuradoria jurídica. O que é a procuradoria jurídica? É o órgão jurídico, é o advogado da Câmara Municipal, que dá o respaldo jurídico para a mesa de diretor e para o funcionamento da casa. Nós temos os setores legislativos, que é coordenado pela servidora Érica, que está ali. O setor legislativo é o setor que cuida das leis, é onde existem as normas. Qualquer um, qualquer cidadão, qualquer um de vocês, pode conhecer o setor, pode acessar, pode ter acesso às informações de qualquer setor da Câmara Municipal. Nós temos uma assessoria de comunicação social, que é o Tiago, e a Mariana, que fez a apresentação para vocês aqui. Eles cuidam da informação, da transparência, de informar aquilo que ocorre na Câmara Municipal para o alcance da sociedade, para que chegue na sociedade. Nós temos um setor contábil, nós temos um setor administrativo, que cada setor desse, assim como vocês, na escola, tem uma estrutura, tem uma diretora, tem uma supervisora, tem os professores que trabalham, e tem os servidores, os funcionários que auxiliam, que trabalham na secretaria, trabalham no serviço da limpeza, do zelo, da manutenção da escola, assim também tem a Câmara Municipal com todos esses setores. Esse anexo aqui do plenário, nós chamamos de anexo, é uma extensão do plenário. Aqui também acontecem eventos, audiências públicas, alguns eventos, e temos ali uma entrada, um hall de entrada, que o presidente tem em mente, fazer exposições para atrair a visitação pública, para privilegiar datas do município, comemorativos do município, e nós funcionários que estamos aqui para receber vocês sempre, com muito carinho, e colocar à disposição de vocês, e o nosso trabalho aqui, que é em função da sociedade. Se não fosse a sociedade, se não fosse a comunidade, a Câmara não existiria, portanto, não existiriam os funcionários, não existiriam os vereadores. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvida, fiquem muito à vontade de saber, Marlene, como que funciona isso? Como que o vereador tem que vir? Pode, eu estou à disposição para vocês, para responder alguma dúvida que vocês tenham. Nós temos perguntas aqui, viu, Marlene? Pessoal, eu vou passar a palavra para o vice-presidente da Câmara, é o vereador Humberto Freire. Aí, depois, nós vamos conversar as perguntas. Ok? Bom dia a todos. Bom dia. Isso, agora eu vi que está todo mundo animado mesmo. Quero dar as boas-vindas a vocês, parabenizar aqui as professores, diretoras que contribuíram para que vocês viessem aqui conhecer os trabalhos da Câmara, o que realmente acontece no dia a dia da Casa Legislativa. Eu sei que é a Casa Legislativa. Isso é muito importante, esse projeto que a Câmara, a mesa diretora, fez para poder atrair os alunos, para poder participar, para os alunos participarem, saber o que realmente acontece, porque vocês são o futuro. Daí vai sair muitos vereadores, prefeitos, deputados, quem sabe até presidente pode sair. Daí depende só de vocês. Tem a aptidão de gostar da política, que é interessante que vocês gostem da política, participem da política, porque hoje as redes sociais, toda vez que você liga a televisão, você vê falando das coisas que política é corrupto, que isso e aquilo, tudo jogou tudo para cima do... Tudo que não presta, jogou para os políticos. E não é assim, não. A política é igual a qualquer outro setor. Tem as pessoas do bem, tem as pessoas do mal, é tudo misturado. E vocês têm que conscientizar e gostar da política, mesmo que não vai exercer a carreira política, mas tem que gostar, tem que entender, porque é daí que você vai saber escolher, daqui a uns dias vocês vão estar votando, e vai saber escolher os candidatos, que são os que melhor oferecem a condição para o seu município, para a sua cidade, que nós moramos na cidade. Fala, nós vamos votar para prefeito, vereador, vamos votar para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Mas nós temos que preocupar muito com a cidade, que nós moramos na cidade, é aqui que a gente convive com as pessoas, vocês convivem com o vizinho, da escola, daí vira essa amizade, e esse entretenimento entre vocês, é interessante que vocês convivem, participem da política, participem para amanhã, a gente não cometer os erros que tem cometido hoje, de ter essas pessoas corruptas, e nem consegue tirar, porque não teve essa aproximação da escola, das pessoas com a Câmara, porque é daí que vocês vão ter essas ideias, vão começar a brilhar ali na sua mente, quem é que vocês têm que escolher? Está na responsabilidade, vocês têm que gostar, têm que participar, mesmo que não vá seguir a vida política, têm que chegar em suas casas, falar para os seus pais o que vocês viram aqui, pedir que eles também participem, que venham nas reuniões que tem nas câmaras, que tem aqui, o que acontece, porque eles dão... nós é que escolhemos as pessoas que ficam lá, quem está lá, se é bom, se não é, o culpado somos nós, foram nós que escolhemos e colocamos lá, cada pessoa tem direito a um voto, então é a somatória que elege quem está lá hoje, nossos representantes, se é bom ou se é ruim, quem tem a culpa de eles estar lá, somos nós que votamos, então vocês têm que gostar da política, têm que conscientizar, porque, para que a gente consiga mudar a vida das pessoas, é muito bom que a gente mora na cidade, que vem a cidade da gente crescendo, Curvelo é uma cidade ótima, quem aqui acha que Curvelo é uma boa cidade? Todo mundo, não é? E a Curvelo é bem administrada, nós temos um prefeito que é muito bom, que passou por aqui, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi prefeito, já é prefeito pela quarta vez, e aí, Curvelo, graças a Deus, tem conseguido colocar prefeitos bons nas suas gestões, então nós queremos que vocês empenhem o máximo que puder, conversa com seus pais, com seus familiares, peça que eles venham nas reuniões aqui nas câmaras, para eles poderem saber o que é que faz, o que é que o vereador faz, o que é que é apresentado, os projetos que saem daqui, para que vocês também sintam interessante, sintam vontade de querer saber isso. Quero desejar para vocês um bom conhecimento, um bom proveito aqui nas palestras que vocês assistiram e que continuem vindo outras vezes. Bom dia a todos e tenham um bom proveito. Eu estou sabendo que hoje tem prova de história, não é, gente? Então, vocês estão aprendendo um monte de coisa importante sobre a história da cidade. Vamos passar para as perguntas, então, está bom? Alguém mais quer fazer pergunta? Pode vir aqui, por favor. Quem mais? Então, vamos lá. Aí, os nossos candidatos aqui, que vão fazer as perguntas, eles vão falar o nome e a pergunta, está bom? Oi, eu sou o Adelson. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre democracia. O que é democracia? Democracia é o governo do povo. Nós temos uma junção de dois termos que formam a palavra democracia. Demo, democracia, é o governo do povo. Do povo, pelo povo, para o povo. É administrar para o povo. Meu nome é Maria Alice, e a pergunta que eu queria perguntar é se o Michel Temer já vem aqui. Não recebemos a visita ainda do presidente da República, Michel Temer. Nós recebemos aqui, nós comentamos aqui, a visita do vice-governador, que temos uma placa ali, que marcou a visita dele. E temos no ano de 1911, o presidente da República também compareceu no município, o presidente da República compareceu no município de Curvelo, mas não esteve na Câmara Municipal. Meu nome é Gabriel, e eu quero perguntar o que é cidadania. O que é cidadania? Cidadania vem da palavra cidadão. Pessoas. Uma ação de cidadania é quando é um trabalho voltado para o cidadão, para contemplar o cidadão. Temos mais perguntas? Não? Então, eu posso perguntar aqui, qualquer coisa, escolher um para responder que sabe. Eu vou convidar o presidente e o vice-presidente a descomporem a mesa, porque nós vamos ter agora algumas pessoas especiais aqui. quem são as pessoas mais especiais hoje na Câmara? Vocês! Então, o Tiago, esse aqui, ele vai me ajudar, porque nós vamos montar a mesa diretora e os vereadores, e vocês serão os vereadores hoje. Vamos lá? Eu quero cinco pessoas primeiro. Eu vou escolher dois em cada fila, ok? Infelizmente, não dá para todo mundo participar, mas vocês vão voltar depois. Vamos lá. Na primeira fila, do lado de cá, a fila inteira, né? Quem quer participar, levanta a mão. Fica em pé, por favor. Só a primeira fila. Muito bem. A primeira fila, quem quer levantar a mão. quem não, o Tiago não pegou, aí pode sentar. Isso. Já deu? Três? Certo? Vamos escolher da segunda fila agora, quem quer participar, levanta a mão. Fica em pé. Isso. Melhor. Só da segunda. Serão 15 no total. Muito bem. Tem quantos aí? Conta para mim. Tem seis? Eu preciso de mais nove, então. Da terceira fila, quem quer participar, levanta a mão. Muito bem. Quantos que tem até agora? Dez? Então, da última fila, quem quer participar, levanta a mão. Ih, quem senta no fundão, hein, gente? Vou pegar mais três. Quem quer participar, levanta, que aí o Tiago vai escolher aleatório aí. Mais três, Ti. Ti? 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 Lá de lá. Mais um. Conta aí para mim, quantos vereadores nós temos? É, vereadores. Tem 15? Tem 15? Tem 15? Vou pedir todos os 15 para ficarem aqui, todo mundo, enfileiradinho aqui. Chega para lá, chega para lá, para ficar todo mundo. Agora, nós vamos escolher o presidente da Câmara hoje, desses 15 vereadores aqui. Como que a gente escolhe a partir do princípio da democracia? O que é a democracia, gente? Que a Marlene explicou aqui. É o governo do povo para o? O povo. Por isso que a gente vota, porque a gente vai escolher a pessoa que vai ter mais condições, que vai propor mais oportunidades para melhorar o país da gente. E aí, nós temos aqui 15 oportunidades. Nós vamos pedir hoje, então, para... Pode ser palmas? Nós vamos pedir para cada um levantar a mão e nós vamos ouvir as palmas. Nós vamos no palmômetro, no ouvido aqui. Está bom para a gente escolher o presidente? A primeira é a... A Ana Clara. Quem vota na Ana Clara, bate palma. Vai falando o nome para mim. Ágata. Quem vota na Ágata? Ana Luíza. Ana Luíza. Ana Luíza. É porque a eleitora da Ana Luíza que machucou o braço, por isso. Seu nome, meu amor. Pablo. O Pablo dá um passo à frente, por favor. O Pablo dá um passo à frente, João Lucas. João Lucas. João Lucas dá um passo à frente também, por favor. Márcio Henrique. O Márcio Henrique dá dois passos à frente. Você, como que você chama? Vitor. A próxima. Ana Laura. Ana Laura dá um passo à frente também, ficando na mesma linha aqui dos meninos. Isso. Próxima. Evelyn. Evelyn. A Evelyn está junto com os meninos aqui. Gabriel. Gabriel também está junto aqui. Quem é a próxima depois do Gabriel? Jéssica. Vai, Jéssica. E a Jéssica está junto com o... Márcio. Vamos lá. Adelso. Está junto com o pessoal aqui de trás. Daqui. Richard. 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 O Richard está junto com o Márcio e a... Esqueci o nome dela. Jéssica. O próximo. Guilherme. Guilherme está aqui atrás também. Marcelo. Marcelo está aqui também. Agora, os três que foram mais aplaudidos, chegam lá na frente assim, ó. O Márcio, a Jéssica e o Richard. Ó, agora é muito importante. Nós vamos escolher o presidente. Ó, é palmas. Gente, atenção. É palmas sem grito. Tá bom? Para a gente poder ouvir direitinho. O candidato Márcio. A candidata Jéssica. E o candidato Richard. O Richard e o Márcio empataram. Então, nós vamos fazer assim. O Richard hoje vai ser o nosso presidente, o Márcio vai ser o vice-presidente e a Jéssica vai ser a secretária. O presidente, ele senta no meio da mesa. Então, vai lá, Richard. O vice-presidente, ele vai sentar à direita do presidente. Vai lá, Márcio. E a secretária-geral, a secretária da mesa diretora, ela é muito importante, viu, gente? Ela senta à esquerda do presidente. Os nossos 12 vereadores vão compor as mesas que estão aqui na frente. Então, podem se assentar. Tem mais uma cadeira do lado de lá, pessoal. Mais duas. Pode ir para lá, as meninas. Tem mais uma aqui. E isso. Tem que dividir igualzinho, mesmo que não fique perto do colega. Aí, tem mais uma lá. Muito bem. Esses são os representantes de vocês. Isso aqui, gente, é o princípio da representatividade. Esses mini-vereadores que estão nas mesas e que estão aqui na mesa diretora, eles vão representar o povo que votaram neles, que votou neles. Então, o que um vereador mirim pode fazer? Eu vou passar a palavra para o presidente, vou ligar o microfone dele ali, e ele vai ter que dar uma palavra, porque ele é o presidente, não é? Ele vai ter que falar com os seus eleitores o que ele pensa. Eu acho que primeiro ele pode agradecer, porque ele foi eleito. Pode ir. Muito obrigado, porque fui o presidente hoje. Obrigado a vocês que bateram palmas. E consegui hoje, que foi o meu sonho. Muito obrigado. Agora vai, fácil. Muito bem. Nós moramos numa cidade muito boa. Não moramos, gente? Essa cidade pode ficar ainda melhor? Sim. Então, vamos lá. Cada um aqui, a secretária, o presidente e o vice-presidente, vão propor uma coisa que pode tornar a nossa cidade ainda melhor. Nós temos inúmeras coisas. Por exemplo, voltado para o meio ambiente, a nossa cidade pode ter mais parques, não pode? Muito. Então, é um exemplo. Passa a hora. Sim. Cada um, então, vai propor uma coisa, ok? Os 12 vereadores vão pensando aí, tá bom? Vamos lá. O presidente começa, depois o vice-presidente, depois a secretária. A minha pergunta é sobre o respeito. Porque a cidade está sem, né? Aí eu queria que todas as pessoas estivessem com as outras. Isso pode virar uma proposta para a gente ter mais respeito? Pode, presidente? Sim. Então, qual que é a sua proposta para a gente ter mais respeito com os outros? Tipo, não ficar xingando, a violência. Porque se não tiver, se isso ficar continuando, ninguém vai ser mais respeitado, ninguém vai ser mais amigo. Aí eu queria que o respeito consertava isso, para todas as pessoas serem amigos. Aí que eu queria muito o respeito. Muito bem, essa é a proposta do presidente. Agora a proposta do vice-presidente. Por favor, vice-presidente. Eu estou envergonhada. Obrigado pelas... O que é que eu falo? Agora você está na proposta. Eu queria procurar... Só fala, Márcia. Obrigado. Eu proponho que a violência... Ele está meio envergonhado. Estou de seu lado. Vou lá. Sobre a violência. O presidente falou sobre o respeito. Ele quer que aumente o respeito. O vice-presidente falou sobre a violência, para diminuir. E agora a secretária. Por favor, fale. Muito obrigada. Está desligado. Muito obrigada. Fala mais alto. Ô, Tita, desligado. Fala. Eu não sei. Eu não sei. Mais saúde para o povo. Mais saúde. Certo? Nós temos, então, três propostas. Não temos? O que a gente vai fazer agora? Colocar os vereadores, para votar na melhor proposta. Vamos lá. Vamos ver se as três vão ser aprovadas. A proposta do presidente Richard é para aumentar o respeito na nossa cidade. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. A proposta do vice-presidente Márcio é que diminua a violência na nossa cidade. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. A proposta do vice-presidente também foi vencida por, votada por unanimidade. Todo mundo ficou sentado. A proposta da secretária da mesa diretora, a Jéssica, a vereadora Jéssica, foi que houvesse mais saúde para o povo. Todos os vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado com 11, 12, não, como é que é? 12 menos 4, 8. 8 votos a favor e 4 contra. Gente, uma proposta pode ser votada contra? Pode. Pode. Porque cada vereador vai ter o seu critério de análise em relação àquela proposta. E isso que os vereadores fazem aqui é chamado de projeto. Ok? Gostaram? Sim. Muito bem, então. Eu vou pedir para os vereadores descomporem a mesa. Por favor, agradeço ao presidente Richard, vice-presidente Márcio e à secretária Jéssica. e aos 12 vereadores também que possam voltar para os seus lugares. Obrigado. Pessoal, nós estamos quase acabando a nossa visita. Pessoal, queremos agradecer a presença da secretária de Educação, Vanessa. E daqui a pouco nós vamos entregar para vocês uma coisa que a gente fez especialmente para a Câmara Escola, que é algo que vocês vão levar para casa e vão participar de um concurso junto com a gente aqui na Câmara. Agora, vocês vão receber um material e vocês vão ter até o mês de outubro para fazer um desenho bem bonito sobre política e cidadania. Pode ser um desenho da cidade que nós temos hoje e que fale sobre política e cidadania. Pode ser um desenho da cidade do futuro que vocês sonham. Mas é muito importante que vocês façam um desenho bem bonito, bem colorido. Entreguem para a professora na escola e ela vai mandar para nós. Nós vamos escolher os dois desenhos mais bonitos e no final do ano nós vamos ter uma solenidade de encerramento da Câmara Escola. E esses dois desenhos vão receber uma homenagem aqui em cima. Nós vamos escolher dois desenhos de cada escola. E nós vamos receber todas as escolas de Curbelo. Então, vocês são a nossa primeira visita, mas nós temos muito mais ainda pela frente. Tem perguntas? Pode falar. Vocês que têm que desenhar. Tem que ser um desenho. Pode pedir o papai orientação, pode conversar em casa, conversar com a professora, mas o desenho tem que ser de vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Maria Alice? Não? Sim. Os dois critérios. A gente vai olhar aquele desenho que estiver caprichado, bem colorido, mas que não fuja do critério que é política e cidadania. Hoje vocês ouviram um monte de história aqui, vocês conheceram o plenário, vocês ouviram o que a estrutura representa, vocês foram vereadores mirins. Olha que legal. Quem sabe no futuro vocês não serão vereadores aqui também. Não é representando o povo. Tiveram muitas coisas. Ok? Aí nós da assessoria de comunicação vamos pegar os desenhos nas escolas e assim que tivermos o resultado, a gente vai entrar em contato. Tá bom? O Tiago está separando a revista, vai entregar para vocês. E vou passar a palavra novamente para o presidente. Vou passar a palavra primeiro para a Vanessa, secretária de Educação. Você já viram tanto que eu gosto de microfone, né, gente? Não sei nem ligar. Bom dia a todos. Como eu cheguei agora, que eu estava em outro compromisso, com a gente estar com uma auditoria aqui em Curveiro, do Secani, olhando a nossa merenda escolar. Graças a Deus nós recebemos nota positiva. Então, eu cheguei aqui para só somar um pouquinho. Como já foi dito aqui, a rede municipal foi convidada para uma parceria com a Câmara e vocês são as primeiras escolas a participar. Então, vamos fazer um desenho bem bonito, prestar atenção e levar para casa o que vocês viram aqui, tá? Beleza? Pois é isso aí, criançada. Vocês participaram hoje aqui do viver um pouquinho o que é o dia a dia da Câmara. Até o presidente, os vereadores. E aí, agora, acaba vocês agora levarem isso aí, para botar nas suas cabeças isso aí e conscientizar que vocês são o futuro mesmo. Daí vai sair vereador, presidente da república, quem sabe, prefeito, senadores. Mas, é isso aí, é parabenizar a todos vocês por estar presentes aqui e que nós acreditamos muito em vocês, que vocês são o futuro. Nós esperamos que daí saia pessoas diferenciadas para fazer uma vida melhor para toda a nossa comunidade. Nós que estamos tendo essa oportunidade, vocês que estão tendo essa oportunidade de vir aqui, viver o que é, também vai ter a oportunidade de, quem sabe, escolher o caminho da política para poder desenvolver a nossa cidade, desenvolver o nosso município e fazer levar uma vida melhor para todas aquelas que vocês receberam os votos, que é a nossa comunidade. Um bom dia e parabéns a todos vocês. Bom dia outra vez. Gostaram dos vereadores Mirim, do presidente, do vice, da secretária, dos vereadores? Gostaram de estar aqui presente hoje? Sim, está fraco, estou achando que gostou ou não? Ah, agora sim, é sinal que todo mundo gostou. Então, como o vereador Humberto colocou, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, ressaltar que vocês são os primeiros, é a primeira turma, é a primeira escola que está aqui presente hoje. Vocês estão recebendo essa revistinha aí que a Mariana falou para vocês, tem uns jogos, tem umas brincadeiras e tem também a instrução de como fazer o desenho. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado a Vanessa, a diretora, as professoras, que estão aqui sendo essa parceira da Câmara Municipal de Curvelo. Que, além desse programa aqui vocês, tem um programa para os alunos maiores também, que a gente fala, chama Parlamento Jovem, são os alunos já do ensino médio. Então, mais uma vez, e como o vereador Humberto colocou, venham mais vezes, falam para os pais de vocês que estão presentes na Câmara, que é aqui que tomas as decisões para o futuro de Curvelo. Então, mais uma vez, parabéns, daqui a pouquinho nós vamos estar servindo para vocês um lanchinho ali fora, está certo? Então, de forma organizada, nós vamos lá para lanchar. E alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo satisfeito, né? Então, obrigado a todos vocês, tenham um bom dia, e aproveitem bem a revistinha e caprichem no desenho que nós vamos estar recolhendo lá, tá? Obrigado, gente. Ah, mais uma coisa. Vamos convidar todos aqui para frente para a gente tirar a foto oficial, está certo? A Mariana vai organizar vocês aqui na frente. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado.